Olá, meu nome é Hermerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê, bitch! Então, eu continuo aqui indo pra tudo quanto é lugar da Austrália e dessa vez eu vou estar te mostrando outro ponto turístico daqui de Sidney também, se esse pessoal fica quieto. Enfim, esse vídeo eu vou estar te mostrando um outro compacto do meu passeio com a minha mãe por exótico caminho de Sidney. Quer dizer, é um lugar assim onde você acaba vendo um monte de precipício, umas coisas muito legais, não vou ficar falando muito. Se você tiver interesse, você pode continuar assistindo esse vídeo. Então tá, dona Neuza? Oi! Vamos passear? Vamos! Espero que eu não precise ir por blusa pra falar, tô com frio. Então é um lugar cheio de precipício, tá preparada? Tô! Vamos ver, né? Se eu tiver coragem, eu corro. Olha aí a situação da figura. O que você tá fazendo? Levantando. Eu vou mostrar pra você rapidinho a vista. A gente tá num penhasco, então esse caminho que a gente vai fazer, a gente chama de exótico caminho, de Cloveria Bondi, ou vice-versa, tanto faz. E olha a vista, que show! E a cor da água. Muito bonito! E os mosquitos? Eu mandando enquanto você fala. Não, 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 ele tá me acompanhando. Ele tá... O que acontece com o mosquito aqui? Não, ele te segue. Aonde você vai, ele quer ir junto. Parece que... Aqui, ó. Ó, ó. E eu lhe dou cada tapa na cara. Ó, ó. E a gente vai continuar andando. Você vê um pouco mais da beleza desse lugar, que é esse caminho exótico. Então a gente vai estar passando por vários pontos turísticos aqui da cidade de Sidney. E você acompanha com a gente. Aqui, aonde você vai, tem água pra se beber. E eles não pensam só no humano, né? Eles pensam no cachorro também. Porque aí você abre a torneira, deixa cair água e seu bichinho bebe água. Ou tem a água que você bebe. Porque você aperta aqui, ó. E a água cai. Água bem fresquinha. Você não precisa viajar pra muito longe pra ter uma visão dessa. Você tá dentro da cidade de Sidney. Pra você ter uma visão como essa, você tem que viajar pra um lugar muito longe no Brasil. Porque a gente tem isso também lá. Lindo. Mas é longe. Você não consegue imaginar isso dentro dos grandes centros urbanos. E isso você encontra em qualquer lugar aqui de Sidney. Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia viver pra ter esse presente. E tudo que eu tô passando. Tá muito, muito gostoso. Muito lindo. Tá aprovado eu morar aqui? Tá. Aprovadíssimo. Bom, a gente continua em Gordos Bay. E aqui você tem uma vista de uma baía bem pequenininha. E aqui a água já não fica tão azul, né? Desse ponto de vista. Fica mais amarelo. Parece sujeira, mas não é, né? Água marinha. Ah, outra coisa pra falar rapidinho. O que você achou do sistema de alarme deles? Avisando quando acontece alguma coisa. Não vi nessa praia ainda, né? Porque, coisa mais. O melody. A gente tava, eu simplesmente tava andando na óvula, de repente, um alto-falante enorme em cima da minha cabeça, começa a falar, falar, falar. Ai, eu olhei pro Emerson, eu achei que ia tocar alguma música, gente. Olha a ignorância, né? Aí, de repente, o cara começou a falar, falar. E aí, meu filho explicou que, simplesmente, eles ficam avisando as pessoas pra saírem da água que eles dão numa região de risco. E se a pessoa não obedece, simplesmente eles vão lá e tiram. Eu achei fantástico isso. Gostei muito nisso. Porque o cuidado aqui é muito grande. É muito grande pela vida da pessoa, do ser humano. Gostei muito. O caminho, basicamente, vai ser isso. Subir o dia inteiro e andar, andar, andar. E não tem como não falar que esse caminho não é exótico. Porque é de cair o queixo de verdade. Eu, sinceramente, espero que você tenha curtido. É uma subida que, não sei se é por causa da escada, não sei o que, não é muito cansativo. Não é uma coisa que te cansa. Que é muito bom. E vamos continuar. Quantos quilômetros tem? Mais de 20 quilômetros. Mas a pessoa faz o caminho que ela quer. Ela para onde ela quiser. Ele está morrendo de medo. E aí? Aí é o máximo. Olha lá que lindo, olha. Não tem palavras para descrever. A única palavra é bonito, 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 lindo. Maravilhoso. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Ah, meu Deus. Não inventa. Ah, meu Deus. Não inventa. É uma missão maravilhosa. E continua assistindo aí. Vai curtindo. Outra novidade que eu estou vendo aqui em Sidney. Nós estamos chegando numa praia de cimento. E na verdade ficava desse jeito. Então seria mais fácil colocar cimento assim as pessoas poderiam ter acesso. E se a pessoa é chata e não gostar de areia, eu não conheço pessoas assim. Temerson, que eu sei como ele é, que ele detesta areia, né? Aí vai para uma praia e não fica sujo de areia. Tem coisa melhor no mundo? Mas eu acredito que seja a única do mundo. Ou não? O que é? Mas eu acho que dependendo do calor, do grau que está, aquele cimento deve fritar o ovo, né? Será que... E eles ficam, né? Eu acho que ficam. E o monte salva-vidas, você consegue ver lá de vermelho e amarelo? Só que eu te garanto, eu acho que eu não consigo ficar naquele cimento. Eu gosto mais da areia. Vamos lá? Quer ir lá? Não sei, vocês que sabem. Já estão falando que eu acho que eu não vou aguentar a ponta. Estão falando de pegar um táxi. Então, ri aí no Brasil. Um táxi para pegar o nosso carro. Vamos lá ver a praia de cimento. Aqui está fechado esse acesso. Depois a gente fala mais um pouco. Oi. Gente, eu estou passeando aqui na praia de cimento. Dá uma olhada. Olha o povo aqui que fica. Eu já coloquei a mão no cimento lá na beiradinha. É bem quente, viu, gente? Então, acho que eu faria assim. Eu molharia a toalha, colocaria no chão. Faria isso diversas vezes, porque o cimento fica quente. Gente, um verde. Um verde. Muito, muito bonito. E o mosquitinho está me seguindo. Você pode nadar se você quiser. Não? Eu não sei nadar. Não quero, mas pode. Pode. Ah, tá. De roupa. Se você quer água, pode nadar. Ah, sim. E eu não saio. Eu não sei. De água, do mar, né? É. Olha o contraste do mar e com a piscina, mas não esquece que é um mar de cimento. A gente chegou agora num ponto meio exótico daqui, dessa caminhada, que tem um cemitério e eu quero saber qual é a impressão da minha mãe. Gente, eu tô rindo. Olha o cemitério. Tem a qualidade, depois que morre, a pessoa tem uma qualidade de morte. Absurda. Absurda. E olha a vista de quem tá no cemitério. Olha onde eu vim parar. Olha onde meu filho me trouxe. A pessoa tem que passar no meio desse cemitério. Então o que eles falam, eu não sei se isso é verdade, mas é que é pra você pensar na vida, porque tudo vai terminar nesse lado. É a certeza. Só que aqui não termina, né? Aí o meio é o fim da vida. Mas enfim, é só pra você filosofar mesmo e pensar que apesar de tudo a sua vida pode ser bonita. E nós estamos parando agora porque, na verdade, o caminho termina ali no fundo. Não sei se dá pra você ver. Hoje tem aquele outro penhasco lá longe, mas quer dizer, a gente chegou na metade do caminho e mais que isso vai acabar com a Dona Neuza, né? É, não. Vamos lá. A bondade fica lá. Aqui, olha, vou falar a história verdadeira. Estão falando que eu estou cansada, que eu não vou aguentar, então estão falando de pegar táxi pra voltar, mas eu acho que a história é um pouco diferente. Ah é? Você aguenta ir até lá? Você aguenta até lá? Não, eu não vou aguentar. Valeu eu conhecer. Tchau, gente. Beijo. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. E eu vou matar esse povo besta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri